A gente vai até lá, tá aí na casa em casa E a gente vai ter que vir pra mim E a gente vai esconder E aí, querida, Luana, salve, galera Salve Eu tô preta, só abri a janela porque eu fechei na roda Eu fechei E aí, galerinha do meu canal, beleza? Assiste o meu canal Hoje, com a Keila A nossa mascote E a gente falou que ela ia fazer algumas participações Então ela veio pra ajudar a gente a fazer o vídeo E uma palavra, uma música Olha lá, então A primeira palavra é Bem Bem É bem 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 que, amor, me quer Nem existe, amor, me quer Existe sim, vamos no YouTube, então Stephanie, eu sou rúca A próxima palavra é Dominar E aí, tá te dando Vira a tua cabeça Eu vou continuar te tromando Cala a boca agora, tu Cala a boca agora, tu Próxima palavra é Vamos ver a hora Vício 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 É quando amanhece o céu É quando amanhece o céu Vício É verdade sim Vermelho 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 Eu sei Eu sei E é do MC da Leste Ai meu Deus Ela veio pro baile de vermelho Fico com água na boca Tem outra ainda Tem outra Quem é essa? Essa menina de vermelho Não vale só pra ver É ela Fé A gente pensa com fé Sonhar Nunca desistir Ter fé Pois fácil não é Eu não sei Eu estou pensando nesse momento A Ana vai passar um mico O que? Depender, passar um mico Pensar Isso aí Ele sabe? Também não sei E eu ganhei Quem ela ganhou E a Ana vai ter que pagar um mico Eu sou a vencedora Você vai ter que dançar funk no meio da rua No meio, tá? Onde passa carro E eu sei o que é que o funk vai ser Vai Que desce Que sobe Que rebola e fica Que desce Que sobe Que rebola e fica Vai que tá gostoso Vai que tá legal